Lembra quando você pediu para Deus falar com você? Pediu uma resposta, um direcionamento da parte dele para você? Ele tem uma resposta para você agora, Salmo de número 50, verso de número 15, ele vai dizer a si mesmo, invoca-me no dia da tua angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Mas escute, tenha a certeza que Deus não ficará calado diante da afronta que você tem vivido, certamente ele virá ao teu favor para fazer justiça por você, porque ele tem visto os dias de angústia, ele tem visto a dor que você carrega dentro de você, ele tem visto os momentos de vergonha que você passou e ele diz, clama a mim e eu te livrarei e tu me glorificarás. Tenha a certeza que em breve você vai estar glorificando o nome de Deus por causa da justiça, da honra que...